Muito bom, a equipe vem trabalhando duro durante a semana, e agora encaixou mais ainda com a chegada minha e do Beto, que não estava treinando ainda com a equipe. Mas foi um jogo excelente, a cada jogo vamos evoluir e buscar ser campeão nesse campeonato, que pode ser o único campeonato sub-19 desse ano. Valeu, cachorro. Valeu.